Ladybug! Nossa, eu tô muito feliz que eu tô nesse encontro com você Ai, eu também, eu não parava de pensar Ai, vem aqui, me dá um beijinho Que isso? Já, Ladybug? Que coisa precoce, então vem cá Mas é que, e o seu namorado, Cat Noir? Não é isso, namorado nada, eu terminei com ele A gente não tem mais nada, acabou O quê? Eu sou inteira Galera, parece que a Ladybug terminou com o Cat Noir Isso tá um pouco suspeito, eu acho meio difícil eles terminarem Eles se amam muito e, sei lá, essa Ladybug, ela tá um pouquinho estranha Vamos acompanhar essa aventura até o final Porque eu fiquei sabendo que o Mutano vai jogar ela numa piscina de tubarões Vocês tem que ver até o final pra gente ver o desenrolar dessa história E eu tenho certeza que vocês vão curtir Então, bora ver aí Tudo bem, Ladybug, é... Mas, você tem certeza que você terminou com ele, então, né? Eu tenho certeza, me soltei Ai, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Ah, peraí, capotei meu carro, vim encontrar a Ladybug Não, 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 não é nada disso que você tava pensando, Cat Noir Não é nada disso que você tava pensando Que isso? Vai embora daqui Mas, calma aí Eu senti um cheiro Calma aí, calma, 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 calma Eu senti um cheiro de mentira Calma, calma Ô, Cat Noir, vocês não tinham terminado? Ela acabou de me falar que você terminou com ela Eu terminei com ela? Amor, você tinha feito isso? Não, acho que eu bati a cabeça aqui naquela pedra Peraí, peraí, peraí Ai, me dá licença Ai, quem essa garota fez com a gente? Você beijou ela, Mutano? Ai, ai, ai Cat Noir, desculpa, é melhor eu sair daqui Vai dar mó treta de casal Volta aqui Volta aqui, Mutano Nossa senhora Galera, é realmente melhor o Mutano vazar daqui Mas, como ele é fofoqueiro, ele vai ficar fusticando O que o Cat Noir e a Ladybug estão falando lá Ou fazendo, sei lá Então, vamos ver o que esses dois vão falar agora Que o Mutano foi embora, né? Às vezes ela é mó danada, a Ladybug Deve estar fazendo todo mundo de bobo Ai, beleza Agora que eu estou aqui nessa montanha Vou pegar a minha sniper E o bom dessa sniper é que ela também tem um microfone super chip Eles estão se batendo, brigando O que será que eles estão... Amor Não Por que você fez isso comigo? Não, é porque, sabe Eu estou meio estressada Mas deixa eu te falar Não é nada disso que você está pensando Como não? Ele está batendo em cima de mim Deixa eu te contar Ele estava dando em cima de mim E eu estava dando fora nela Fora, amor Fora É Uau Te juro, você é o meu gatinho Eu só quero você Sério? Que lambesgó Ela estava falando que eu era o gatinho dela E agora ela está falando que esse filho da mãe é o gatinho dela Sério Sério, amor Eu acho que eu vou confiar em você Eu juro pra você Vem aqui me dar um beijinho Meu amor Não me trai Não me trai Porque se o gato tem um chifre e não vai ficar bonito Então tá Nossa, galera Essa Ladybug é uma filha da mãe O Mutano vai ficar com muita raiva dela E deve ser por isso que ele vai jogar ela na piscina de tubarões Mas antes da gente jogar ela na piscina de tubarões A gente tem que pegar os tubarões E levar até a piscina, né? Porque Até agora eu nunca vi uma piscina onde tem tubarões Então o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que abastecer uma piscina com água salgada Jogar vários tubarões lá dentro E depois chamar a Ladybug pra um encontro Daí que a gente vai ver se ela é uma safada mesmo Porque se ela aceitar ir num encontro comigo Com o Mutano Ela realmente é uma lambesgóia E vai merecer cair na piscina de tubarões Ui Isso parece uma medida meio drástica Eu sei Mas ela é uma lambesgóia Ela tem que aprender com os seus erros O que fazer E outra coisa Isso é um jogo Então não tem nenhum problema a gente se vingar fora da curva, né? Então vamos lá fazer isso daí E quando a piscina estiver cheia de tubarões Vai ficar tudo show pra gente fazer o encontro Caramba, eu consegui finalizar a piscina de tubarões Mas eu coloquei 10 tubarões dentro dessa piscina E eu quero ver agora a Ladybug vacilar comigo Eu coloquei, eu coloquei, é Eu coloquei, não põe ele não Tá amor E eu coloquei, pode deixar Quem que tá falando isso? Não, não, não Sai daqui Mutano, sai daqui Mutano Ainda bem que não tá no horário de comer deles Tá, deixa eu ligar aqui pra Ladybug Pra ver se ela vai aceitar a minha chamada E marcarmos um encontro Chamando, chamando Efeito sonoro de chamando Ah, beleza Alô? Alô? Oi, oi Ladybug Oi Nossa, você me ligou Saudade da sua voz Ah, liguei, é O que que rolou naquela treta lá com o Cat Noir? Ficou tranquilo? Ah, não, eu tava explicando pra ele, né? Que a gente tinha terminado Que eu não queria mais nada com ele Mas aí você foi embora Ah, entendi Beleza então, Ladybug Eu queria me redimir do erro que eu fiz De ter vazado daí Sério? Sério? Eu queria te chamar pra um date Pra um encontro aqui na minha casa de luxo Ah, me passa o endereço Eu vou agora É, rua Frankenstein 12 Complemento A Tá, então eu tô indo pra aí, tá? Chega aqui Tá tudo preparado aqui Beijo, minha delícia Beijo Tchau Ai, ai Galera, parece que o Mutano Vai se vingar feio da Ladybug A gente vai botar ele lá no telhado E assim que ela chegar Eu vou falar pra ela ir pro telhado Pra gente ver o céu Alguma coisa assim E o Mutano vai jogar ela Na piscina de tubarões E vai ser devorada pelos tubarões Do mal Ah, então bora subir aqui Eu tenho que arrumar uma forma De subir esse telhado Mais facilmente Ah, Ladybug Ai, você viu? Você me ligou e eu vim correndo Oi, minha gracinha Olha só Eu vou te levar pro lugar Onde eu nunca levei nenhuma mulher Sério? Ai, eu quero ir agora Ai, desculpa Olha, é aqui No topo Dessa casa Você consegue pular ali em cima, Ladybug? Deixa eu ver se eu consigo Fica olhando Ai, peraí Só você escalar por aqui, Ladybug Você sobe nesse vaso aqui Depois você sobe Calma aí Eu também tenho que aprender a fazer esse parkour Porque é a primeira vez também, Ladybug Peraí, vou conseguir Ai, ai Não, eu acho que é arrastado Vai você primeiro, vai Vou tentar, vou tentar Calma, vamos ver se vai Eu não sei se vai funcionar isso aqui não Ai, Ladybug vai ser complicado Calma aí, eu acho que eu tenho uma forma aqui, ó Aqui Pronto, subi Pode chegar, Ladybug Usei o superpoder dos jovens titãs Peraí Boa, veio Tá, então, Ladybug Olha só, bem daqui da beirinha Ainda bem que tu não tá no horário de eles comerem Peraí, você tá aí? Oi Caramba, você caiu Não Cadê você? Sai, dá ré, dá ré Vai pra trás um pouquinho, Ladybug Vem aqui Tá aqui, ó Tá aqui, Ladybug Ah, você tá fugindo de mim Não, tá fugindo de mim não Ó, fiquei bem aqui na beirinha Pra você dar uma olhada em uma coisa aqui Deixa eu ver, peraí Deixa eu ver aqui, olha só Ela vai ser devorada, ela vai ser devorada Ainda bem que eu posso virar qualquer animal e eles não me atacam Nossa, ela vai ser devorada Não grita, não Socorro, socorro Você vai ver Calma aí, ó Caramba, ela desapareceu Parece que os tubarões devoraram a Ladybug E o Mutano conseguiu se vingar dessa lambesgoia Eu só quero ver a cara do Cat Noir quando ele descobrir essa façanha que ele fez O Cat Noir vai ficar arrasado Mas, isso foi meio errado Quer saber? Eu acho que eu vou me mudar de casa Nossa, explodi tudo Melhor eu vazar daqui Ai, caramba A polícia se pá vai vir atrás de mim Eu só espero que nenhum outro vilão venha O carro, cadê o carro que estava aqui? Vou ter que pegar um outro carro com a minha arma roxa do Free Fire e do Mutano Vamos ver Ei, ai Sai daí, meu irmão Nossa, os carros estão muito rápidos Eu posso pegar o carro da vizinha Vou roubar o carro da vizinha Ai, caramba, que loucura Agora que eu não tenho mais a Ladybug como namorada Eu devia arrumar outra namorada Será que eu vou conseguir arrumar uma Arlequina em algum lugar por aí? Hum, eu não faço a menor ideia Seria bem interessante se eu conseguisse Deixa eu dar uma volta aqui Vou ver se eu encontro a Arlequina lá na praia Ih, dá licença, pessoal Uou Ai, que isso? Ai, meu Deus, meu joelhinho Nossa, você me atropelou Você não olha pra onde você anda, não? Seu louco Ah, nossa, como você é bonito A voz da Arlequina é igualzinha à voz da Ladybug Oi, Arlequina, você é muito bonita Caramba, obrigada, né? Eu sei disso, mas obrigada E você disse que eu sou sarado Nossa, eu achei você muito Parece que eu te conheço de algum desenho, sei lá Alguma coisa assim É, eu sou Eu achei você bonito Eu sou o Mutano do Jovem Titãs Talvez você já tenha assistido Caramba, verdade Que legal Mas você atropela pessoas? Foi sem querer, na verdade Não foi a minha intenção, mas Ah, você quer um café? Ah, eu aceito Dá um golinho aí Ah, toma aí Então, Arlequina Sem mais delongas Eu queria uma namorada e tal E daí eu te achei aqui, né? E eu acho que foi o destino que está nos unindo Será? Eu acho Ah, mas vamos nos conhecer Bora, bora dar um rolê aí pela praia, pô Já andou de jet ski, Arlequina? Ah, várias vezes Ah, droga Achei que eu ia ser único, então Bora dar um rolê em jet ski Bora, bora Mas se é perada Mas com uma pessoa grande nunca Pula aqui Uou Ai Cheguei, Arlequina Só fui dar para não estar bacana Ai Estou bacana Já estou acostumada já Pera aí, vamos Aqui, calma aí Deixa eu pegar aqui esse carro Nossa, você já foi atropelada Eita Tá vendo? Não é legal quando é com a gente, né? Toma E aí, Arlequina Gostou disso que eu fiz? Nossa, você é bem estressadinho Parece uma pessoa que eu conheço Gostou? Ah, eu achei legal Então, me dá um beijinho aqui, então Ah, então Vem cá, então Galera, que bizarrice O Mutano conseguiu conquistar a Arlequina E parece que agora eles vão dar um rolê de jet ski Galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo O importante mesmo é que ele jogou ali de bug na piscina com tubarões E foi mó doideira Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima, valeu, falou e fui Tchau Boa noite!